No tag de volta galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal, vamos para mais um vídeo e dessa vez algumas informações, notícias para vocês sobre o Grêmio. Primeiramente vamos estar falando sobre uma grande novidade aí no Grêmio, que seria o campo de society que o Grêmio está implementando. Vamos falar sobre tudo isso aí e também sobre Pedro Rocha no Grêmio, qual a possibilidade, o que está acontecendo com Pedro Rocha lá no Flamengo, o porquê que tem essa possibilidade dele estar jogando num time brasileiro e pode não ser o Flamengo, vamos falar sobre tudo isso neste vídeo de hoje, beleza? Mas antes galera, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, onde vocês veem a tabela de todos os campeonatos de futebol, veem notícias, veem o mercado de transferência de jogadores que estão indo e vindo de clubes e além de tudo isso vocês conseguem acompanhar os jogos de todos os campeonatos em tempo real e assistir os da Liga Alemã, que é a Bundesliga, e da Liga One, que é a Liga Francesa, com PSG, Neymar e companhia. E tudo isso cara, de graça, é só vocês clicarem no link que está na descrição, o primeiro link ali, clique e vocês vão estar baixando tanto para o seu Android como também para o iOS e o iPhone, né? Vamos falar então sobre essas informações de hoje, o Grêmio já vem aí nos surpreendendo, né? Com uma grande novidade no dia de hoje, que seria o novo campo de grama sintética, isso mesmo, a direção do Grêmio está cuidando dos detalhes finais para a instalação de fato do gramado sintético no campo de treinamento CT do Cristal. O trabalho está quase finalizando, tá galera? E a previsão é de que até o final de dezembro tudo esteja pronto. Dessa maneira, o clube terá essa novidade para 2021, ele será o primeiro campo com gramado sintético do Grêmio e inicialmente será utilizado pelos meninos da escolinha, tá? Não vai ser ainda, não vai ter trabalhos com o time profissional, o time principal ainda, mas a escolinha do Grêmio já vai começar a utilizar e cara, tem muitas vantagens de estar utilizando esse tipo de gramado, tá? Porque a possibilidade de treinamento pela manhã e tarde em gramado sintético, por exemplo, não vai ocorrer o desgaste do campo, né? Com significativa redução aí de custos para manutenção. Então, o Grêmio pode fazer trabalhos aí no gramado sintético, que a manutenção vai ser muito mais barata e muito mais difícil de precisar, né? Ter uma manutenção do que no gramado de fato. Então isso aí já reduz custos também aí para o Grêmio. E além disso, tem outras vantagens, né? O campo vai ser muito bem utilizado depois para o time profissional, principalmente quando tiver jogos contra o Palmeiras, né? Ou algum time que jogue no estádio do Palmeiras. Ou então também na Arena da Baixada lá do Atlético Panaense, que são gramados sintéticos. Então o Grêmio pode fazer os trabalhos na sua casa, né? Ou fazer o treinamento no gramado sintético, para depois ir preparado para o jogo no gramado sintético, tanto do Palmeiras como lá do Atlético Paranaense. Então, baita notícia. E é muito bom o Grêmio ter essa opção aí para os treinamentos. Bolão aí do Romildo Bolzã, mais uma dentro, né? E, galera, e sobre o Pedro Rocha, ex-jogador do Grêmio que hoje está no Flamengo, emprestado pelo Spartak, tem uma informação de um jornalista. Não foi revelado o nome do jornalista, tá? Que a fonte é Sports F7, que eu estou trazendo para vocês, e também do Bola VIP. Mas tem uma fonte que revela que o Grêmio pode estar contratando o Pedro Rocha em 2021. Nada certo ainda. São rumores, tá? Não tem nada cravado, só para deixar vocês claros. Mas o porquê, qual o motivo do Pedro Rocha poder vir para o Grêmio? Então, galera, após as eliminações aí da Copa do Brasil, da Libertadores, e não estar indo muito bem no Brasileirão, a diretoria do Flamengo antecipou aí o planejamento para a próxima temporada. E já prepara, então, a barca aí, mano, para as próximas competições, e pode estar se despedindo de alguns jogadores, porque a folha de salarial do Flamengo está muito alta, e como os jogadores não tiveram, né, galera, bons rendimentos, por conta das competições que não foram ganhas, o Flamengo vai ter que reduzir alguns custos. Isso aí é nitidamente. Então, as contratações, não só do Pedro Rocha, mas algumas não vigaram, como o zagueiro Léo Pereira, os atacantes Vitinho e Michael, que também devem ser negociados aí, tá? Além do Pedro Rocha. Então, a situação do Pedro Rocha é uma incógnita, não tem nada declarado que ele vá sair, mas, pelos rumores, pode ser que sim. O atacante, ele está nos planos, está, pelo que parece, está nos planos dos dirigentes rubro-negros. Mas, o valor, aí, pedido pelo Spartak, nos contos, é um pouquinho alto. Então, pode ser que o Flamengo não vá pagar por um jogador que hoje é reserva, né, pelo valor que o Spartak pede, que é um... O valor de passe dele é 8 milhões de euros, o equivalente aí a 53 milhões de reais. Então, é um valor um pouco alto. E o Pedro Rocha, o porquê que ele pode ir para o Grêmio ou para outro time brasileiro e não ficar, de fato, no Spartak ou jogar em outro time da Europa. Seguinte, galera. Por conta da pandemia, ocorreu o seguinte. Ele tinha um contrato aí com o Spartak, ele está emprestado para o Flamengo, tá? Então, ele tem um valor, um contrato, né, com o valor estipulado, que era até janeiro. Até final de dezembro, né, início de janeiro. E ele estaria voltando para o Spartak, porque aí poderia estar... Ele tinha uma opção de compra, né, ou o Flamengo comprar, que pode não acontecer, mas também tem a opção do Spartak continuar com o jogador. Só que se ele fosse continuar, ele teria que inscrever o jogador até fevereiro, final de fevereiro, para jogar aí as competições, de fato, lá na Europa. Porém, se tudo se encaminhar, pelo que parece, por conta da pandemia, que teve... Muitos jogadores estão tendo os contratos estendidos, pelo menos, até final de fevereiro, que é onde vai terminar os campeonatos aqui no Brasil, principalmente o Brasileirão. Então, possivelmente, o Pedro Rocha fique até final de fevereiro para decidir a sua ida, para onde ele vai. Só que, se ele chegar em março lá para o Spartak, e o Flamengo não quiser ele depois de fevereiro, ele vai voltar para o Spartak, mas não vai poder jogar nas competições por não ser inscrito, a não ser que eles façam uma inscrição antecipada, o que pode não ser o que eles querem, porque, pelo que parece, o Spartak não vai utilizar o jogador. Então, o Spartak pode estar pegando o Pedro Rocha de volta do Flamengo, mas para negociar com algum outro time. E esse time poderia ser o Grêmio, mas aí vamos perguntar, mas por que o Grêmio contrataria? Se temos o Ferreira, o Pepe, beleza, gurizada, a gente tem Ferreira, tem Pepe, claro, a gente tem o Everton que também joga na esquerda, pode jogar na esquerda, o Luiz Fernando pode jogar na esquerda, a gente sabe disso. Mas, galera, Pedro Rocha é um jogador, a gente sabe do nível dele, ele elevou o seu nível muito alto. O Everton, eu não sei, eu não sei o quanto que ele vai vingar ainda, eu acredito que ele vai ter um futuro, de repente, aqui no Grêmio sim, ele, o Luiz Fernando. Daí o Pepe, você vai perguntar, e o Pepe, cara? Cara, eu acho que o Pepe metade do ano sai, entendeu? Acredito que ele vai ganhar título com o Grêmio agora, depois vai ter aquelas conversas que sempre ocorrem com outros times, de repente, até com o próprio Porto, e ele vai acabar saindo na metade do ano que vem. Isso é uma possibilidade, então o Grêmio já tem que se precaver e ter um jogador para colocar ali. Deve me falar, tá, mas temos o Elias na base, que pode subir, temos jogadores que podemos repor, temos? Com certeza, mas o que a gente sabe é que o Grêmio precisa de um jogador já maturo, que conheça o seu nível, entendeu? Então, de repente, o Elias vai subindo e vai entrando na reserva, entendeu? Vai entrando, vai para a reserva, entre no segundo tempo ou joga alguns jogos, não sei, cara. Isso aí a gente vai avaliar aí depois conforme o que o Grêmio vai estar fazendo. O Ferreira, a gente não sabe o que vai acontecer, se ele vai ficar jogando mais na direita, se ele vai vir para a esquerda, de repente, para substituir o Pepe, a gente não sabe. Mas, lembrando, não são, não é nada 100% certo, são informações que estão surgindo e possibilidades. Pedro Rocha, será que serviria no Grêmio agora? Não sei, galera. São informações que a gente tem e que a gente vai trazer para vocês conforme for desenrolando aqui. Beleza? Galera, um forte abraço a todos, se inscrevam aí no canal, para vocês não perderem nenhum vídeo, ativem as notificações, o sininho e deixem aquele likezão que você manda. Isso fortalece demais, demais mesmo. Beleza? Um forte abraço então, gurizada. Até o próximo vídeo. Falou e fui! Tchau!